Estreia hoje em São Paulo e mais seis capitais brasileiras o documentário Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, do jornalista Ricardo Carvalho. O filme tem relatos de amigos, parentes e entrevistas inéditas com o cardeal que morreu há um ano. Nos últimos três anos, o jornalista Ricardo Carvalho recolheu depoimentos, documentos e fotografias sobre Dom Paulo Evaristo Arns. Os dois se conheceram em 1976, quando Ricardo passou a fazer reportagens sobre a Igreja Católica pelo jornal Folha de São Paulo. Eu acho que todos os bispos e cardeais deveriam fazer o que ele fez. Que é uma igreja comprometida com os mais pobres, uma igreja comprometida com os abandonados, com os humilhados. O filme traz em pouco mais de uma hora o retrato desta figura única, que como o título já diz, teve várias vidas. São depoimentos de amigos, parentes, religiosos. Ele era efetivamente um amparo dos perseguidos. Há também depoimentos inéditos do cardeal. A gente ficou ao lado do povo para a democracia e custou, mas deu certo no fim. Dom Paulo Evaristo Arns morreu no dia 14 de dezembro do ano passado. O corpo dele foi sepultado aqui na Catedral da Sé. E não por acaso, o filme estreia nesse mesmo dia. É uma oportunidade de conhecer detalhes pouco divulgados de sua história e de celebrar a memória de um homem que lutou pela paz, pela liberdade e pelos mais necessitados. Dom Paulo foi arcebispo metropolitano de São Paulo de 1970 a 1989, quando passou a ser arcebispo emérito. Em 1973, também foi nomeado cardeal, podendo escolher ou ser eleito papa. A trajetória frente à Igreja Católica de São Paulo foi marcada pela defesa dos direitos humanos e a organização dos mais pobres. Imagine que ele vendeu o Palácio Episcopal em 1973 por 5 milhões de dólares e comprou 1.200 terrenos na periferia de São Paulo, onde foram erguidos alguns imóveis muito simples, onde o povo se reunia e começou a fazer a sua própria cabeça. Durante a ditadura militar, denunciou para o mundo as prisões, torturas e mortes. Neste período, se aproximou da família de Vladimir Herzog ao abrir as portas da Catedral da Sé para um ato ecumênico após o assassinato do jornalista na prisão. Foi o primeiro a dizer abertamente que Herzog não havia se suicidado. A gente não tem uma figura como Dom Paulo hoje para nos ajudar. Basta lembrar que a polícia hoje mata mais do que matou na época da ditadura e não tem um Dom Paulo para denunciar. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.